O TJ veio conversar com o Eduardo e com a Fátima Torros Filhos do Manuel Ferreira, homenageado pela SIC desse ano. Eu gostaria de saber qual é a sensação de ter o pai de vocês lembrado e homenageado. Bom, nós ficamos muito felizes, porque o trabalho do nosso pai, a parte da história em quadrinhos era mais nos anos 50 e 60, nós éramos muito pequenos na época, então quando nós começamos a entender o trabalho dele, já estava trabalhando em outras áreas de ilustração. Então, todo esse trabalho, não só história em quadrinhos, como ilustração de livros, na verdade, quando acabou a carreira dele, ficou muito esquecido. Pois não tinha tantos relacionamentos com pessoas famosas, o trabalho dele ficou mais conhecido por pesquisadores, pessoas de um ciclo muito restrito. Estou muito feliz com a iniciativa do Otávio, de resgatar esse trabalho para essa semana dos quadrinhos e aproveitei para logo trabalhar junto com a minha família toda, para todo mundo vir aqui, porque nós ficamos todos felizes e honrados. Eu acho que em décadas nós nunca tivemos uma oportunidade, uma homenagem, uma lembrança e um registro do trabalho do meu pai, Manuel Ferreira, desse porte. Nós ficamos, então, muito felizes e honrados. Tendo em vista o grande talento dele como desenhista, com muitas técnicas de desenho, domínio sobre essas técnicas, e minha mãe também guardou com cuidado tudo isso, e nós pudemos, então, resgatar nesse momento, apesar da passagem do tempo, originais, importantes para estarem aqui expostos, e que as pessoas possam reconhecer esse talento que brilhou em um determinado momento nos quadrinhos.